O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, é muito bom eu saber que você mais uma vez está juntinho com o programa Encontro com Cristo porque você está buscando a Deus de todo o coração e com certeza Ele estará abençoando a você porque a alegria de Deus está justamente aí derramar bênçãos sobre bênçãos em nossa vida como nós vemos neste testemunho Eu sou Regiane, sou daqui da Itapecerica mesmo do Santuário no último louvor, no louvor de fevereiro, eu estava muito tensa porque eu estava gestante com um grande risco de perder os meus bebês e a Delizete revelou que tinha uma mulher que poderia descansar em Deus que a gravidez ia correr tudo bem correu mesmo tudo bem e hoje eu estou aqui com os meus dois filhinhos completando quase três meses, estou muito feliz Acredite, Deus também hoje está abençoando você Meu nome é Padre Alberto Gambarini sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo e dia 8 de dezembro, eu quero encontrar com você na minha missa de 35 anos de ordenação sacerdotal 9 horas da manhã em Itapecerica da Serra tenho ajudado você, então venha, você será o meu melhor presente Jesus misericordioso disse a Santa Faustina tudo o que dizes sobre a minha bondade é verdade mas não existem expressões suficientes para glorificar a minha bondade eu quero que você neste momento possa sentir que do coração sagrado de Jesus misericordioso está jorrando a bondade, a força, o auxílio que você necessita por isso, eu quero também que você me envie os seus pedidos de oração para que eu possa colocá-los ali junto ao quadro de Jesus misericordioso na capela do Santíssimo Sacramento do nosso santuário mande o seu pedido através de carta Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em pedido de oração e agora vamos juntos entrar espiritualmente no santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia para rezar a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue alma e divindade de vosso diletíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Hoje no primeiro bloco do nosso programa eu estarei respondendo a uma dúvida sobre o Rosário é uma oração repetitiva e no segundo você vai acompanhar uma pregação que irá falar ao seu coração Fique comigo Você está assistindo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Padre Alberto Gambarini 35 anos de sacerdócio consagrados à pregação da palavra 35 anos anunciando Jesus resgatando vidas e trazendo força e coragem Padre Alberto Gambarini nosso amigo e irmão na fé que tem trazido bênçãos para a sua vida por isso você, sua família e amigos são convidados a participar desse momento tão especial a missa dos 35 anos de ordenação sacerdotal no dia 8 de dezembro às 9 horas no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra Eu também estarei presente na festa de 35 anos de ordenação do Padre Alberto Gambarini será um momento especial momento de graças eu espero você para juntos comemorarmos essa data tão especial Deus abençoe você Deus abençoe sua família E para chegar é muito fácil você que vem pela Anchieta Ayanguera Bandeirantes Castelo Branco Imigrantes ou Raposo Tavares venha pelo Rodoanel Mário Covas e entre na BR-116 Regis Bitecourt seguindo as placas Itapecerica da Serra chegando na cidade é só perguntar aonde fica o Largo da Matriz A sua presença será o melhor presente que você estará dando para mim nesta data tão especial Todo este meu trabalho tem um motivo você Você está assistindo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini O quadro Padre Alberto Responde nasceu do desejo de ajudar a todas aquelas pessoas que passam por dificuldades na sua vida pessoal e querem também esclarecer dúvidas da sua vida espiritual para que possam caminhar com mais convicção na sua fé católica Não queremos de modo algum desmerecer a ninguém Porém, ao mesmo tempo é importante que nós conheçamos as raízes da nossa fé para que nós possamos vivê-la com mais decisão ajudando a todos a descobrirem aquilo que faz com que a nossa vida tenha sentido em Jesus Cristo Por isso, eu quero que você escreva para mim enviando as suas dúvidas para que eu possa ajudar também a você É muito fácil Escreva para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850 Traço 970 Itapecerica da Serra São Paulo ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em pedido de oração você diz Esta é a minha dúvida Faça como Maria das Graças Pissanoto de São Paulo, São Paulo Ela pergunta Por que no Rosário repetimos diversas vezes a mesma oração se na Bíblia Jesus proibiu a repetição de palavras? E ela continua Um amigo disse ser uma oração errada porque nela não existe nada de bíblico Isso é verdade? Como católicos porque assim nos ensina Jesus Cristo nós respeitamos quem tem uma crença diferente Mas ao mesmo tempo estamos sempre prontos para dar a razão da nossa fé e apresentar os fundamentos bíblicos daquilo que nós queremos Por isso eu quero convidar você a examinar comigo as objeções em relação ao Rosário Primeiro muitos dizem Jesus proibiu a repetição de palavras na oração Eu quero convidar você a abrir comigo aquilo que Jesus falou em Mateus 6, 7 página 1290 da Bíblia Ave Maria As vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras Não podemos usar estas palavras fora do seu contexto Mas é necessário observar que nosso Senhor está se referindo aos pagãos que acreditavam terem as palavras por si mesmas uma força capaz de alcançar bons resultados Para estes bastaria usar determinadas palavras e repeti-las continuamente que de um modo mágico se alcançaria algum benefício A orientação de Jesus não está no repetir as palavras Mas fazer isso sem o sentido interior e profundo de estar em comunhão com Deus É o que vemos no próprio testemunho de Jesus Cristo no Horto das Oliveiras Primeiro Ele reza como nós lemos em Marcos 14, 36 página 1341 da Bíblia Ave Maria Abba Pai suplicava ele tudo te é possível afasta de mim este cálice contudo não se faça o que eu quero senão o que tu queres Neste momento ele faz uma pausa para falar com os discípulos e quando ele volta para a sua oração o que é que acontece em Marcos 14, 39 nós lemos afastou-se outra vez e orou dizendo as mesmas palavras portanto nós vemos que nosso Senhor não queria de modo algum condenar a repetição das palavras mas o modo como nós colocamos estas palavras na presença de Deus segundo ponto muito importante nada do Rosário é bíblico dizem algumas pessoas tal afirmação não é verdadeira afinal o Rosário é uma meditação sobre os fatos principais da vida de Jesus unidos com a Virgem Maria e isto é muito fácil de se entender o terço começa com o sinal da cruz este é o sinal do cristão como nós lemos em 1 Coríntios 1.18 loucura para os que se perdem mas para os que foram salvos para nós é uma força divina a cruz é a prova brilhante do amor de Deus por nós pois permitiu ao seu filho dar a sua vida pela nossa salvação ao fazermos o sinal da cruz pedimos que nos renove na graça da vida nova em Cristo no rosário nós rezamos o credo dos apóstolos é o resumo de todas as verdades cristãs que desejamos colocar em prática com o auxílio de Deus os mistérios do terço são o anúncio de algum aspecto da vida de Jesus graças ao rosário meditamos os principais acontecimentos do evangelho e da nossa salvação meditar o rosário significa o propósito interior de andar nos passos de Jesus colocando em prática o significado de cada mistério o pai nosso é a oração mais bela ensinada pelo próprio Jesus Cristo a ave maria tem na sua primeira parte as palavras de dois versículos a saudação do anjo Gabriel e as palavras de Isabel o glória é um hino de louvor a santíssima trindade pai filho e espírito santo cremos em um só Deus em três pessoas como vemos por exemplo se manifestar no batismo de Jesus portanto quando nós rezamos quando nós meditamos com o coração o rosário esta oração se transforma em uma oração poderosa que nos eleva a Deus e também em uma arma contra o demônio descubra a beleza do rosário para a nossa vida você está assistindo programa encontro com Cristo com o padre Alberto Gambarini o Papa Bento XVI convida a igreja a viver o ano da fé para que todos os católicos conheçam e vivam melhor a sua fé neste espírito quero convidar você a ler o meu livro católico pode ou não pode aqui falo sobre tatuagens e piercing Halloween astrologia cremação indulgências reencarnação e tantos outros temas importantes este é um livro necessário para quem deseja ser um bom católico portanto é para você membro da nossa família encontro com Cristo você encontra o livro católico pode ou não pode nas livrarias católicas cultura saraiva ou se preferir ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou compre com segurança pelo nosso site www.encontrocomcristo.org.br adquira também nas livrarias cultura e saraiva as pessoas constantemente me perguntam quem patrocina o programa encontro com Cristo e a minha resposta é uma só todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação você é uma destas pessoas então ajude-nos a manter no ar o programa encontro com Cristo com quanto você puder colaborar associe-se é muito fácil de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em faça a sua doação ou colabore espontaneamente neste banco dirija-se a qualquer agência do Banco do Brasil e faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 2168-7 Conta 5000-8 Programa Encontro com Cristo Agência 2168-7 Conta 5000-8 ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapicerica da Serra São Paulo Deus abençoe a você Você está assistindo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini A chave para receber os milagres de Deus está em uma pequena palavra mas que tem um grande poder A fé A fé é uma atitude de confiança em Deus Significa a decisão de crer na verdade das promessas contidas na palavra Deus falou está falado eu creio amém Quantas vezes rezamos como os discípulos em Lucas no capítulo 17 versículos de 5 a 6 página 1371 da Bíblia Ave Maria Os apóstolos disseram ao Senhor aumenta-nos a fé disse o Senhor se tiver desfé como um grão de mostarda direis a esta amoreira arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá com este exemplo Jesus não quer que andemos por aí tirando árvores isto seria ridículo Jesus está nos ensinando que a fé é uma atitude firmada em uma promessa em outras palavras podemos dizer aos nossos problemas de qualquer ordem não me atormentem mais e assim será feito o problema de muitas pessoas é serem por demais negativas os pensamentos negativos são tóxicos tem o poder para piorar as nossas condições de saúde situação familiar e financeiras já a confiança em Deus nos faz agir conforme aquilo que Deus nos diz na palavra algumas pessoas são semelhantes a dois marinheiros que estavam afundando no mar um gritava desesperado Senhor salva-me e o outro por ter nadado já estava a salvo no bote o que estava a salvo no bote gritou reza mas também move os braços ter fé não significa ficar somente nas palavras no pedido na oração ter fé significa agir com fé isto significa nós temos que nos apresentar diante de Deus com as nossas súplicas nós temos que nos apresentar diante de Deus com os nossos problemas mas ao mesmo tempo depois nós temos que agir conforme nós rezamos o problema é que muitas vezes nós rezamos pedindo ajuda de Deus mas vivemos como se não acreditássemos que Deus vai responder é importante rezar com a visão da ajuda de Deus agindo com a visão de que Deus está abrindo os céus e enviando os seus anjos para que nós possamos receber aquilo que necessitamos para vencer os nossos problemas no salmo 31 versículo 10 página 679 da bíblia Ave Maria está escrito quem espera no Senhor sua misericórdia o envolve repare meu querido e minha querida o salmista está nos dizendo temos que nos colocar confiantes na presença do Senhor temos que realmente crer que o nosso Deus tem cuidado de nós e quando nós vamos a Ele com esta certeza nós vemos a sua misericórdia agindo em nossa vida não sou nada eu bem sei tão pequeno um grão de areia em tuas mãos marco a vela que se abandona segue o rumo e vai buscando alto mar assim me encontro diante de ti um Deus imenso que por amor se deixa alcançar te adorarei meu Deus enquanto eu existir proclamarei as maravilhas que fizeste em mim o teu calor me envolve o teu olhar me acalma e em teus braços o teu amor inflama minha alma que posso mais dizer se o coração não já disse te amo Amém. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir, proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu olhar me acalmar, e em teus braços o teu amor inflama a minha alma. Que posso mais dizer, se o coração já disse, te amo, te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir, proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. A benção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora. Diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia, com os seus pedidos de oração, vamos formar uma grande corrente de fé. Esta é a hora do milagre de Deus para a sua vida. Se possível, coloque a mão na parte enferma do seu corpo e oremos. Jesus misericordioso, com as tuas mãos santas, toca em todos os doentes e concede a cura física, emocional, psíquica e espiritual, que o corpo de todos os que estão sendo colocados em oração, receba a benção da saúde, enxuga as lágrimas dos tristes e dá coragem aos desanimados, para que renovem a sua fé em teu poder. Amém. E agora, entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres, para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Nós estamos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecerica da Serra, para pedir a Deus que abençoe a água. Vamos entrar em oração. Deus maravilhoso, Deus bendito, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos, e eu peço que esta água possa receber a eficácia para trazer a saúde do Espírito, da alma e do corpo, para todos aqueles que estão enfermos. Realiza estas maravilhas agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com fé, beba comigo um pouco desta água. Deus te abençoe, os anjos te protejam, e salve Maria! Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini, do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, de Itapecerica da Serra. O Padre Alberto Gambarini, do Espírito Santo.